Tá legal, pra onde ela foi? Ah, olha aqui, ela tá ali. Ah, para de me seguir, parece que me deixa em paz. Ahn, você tá bem? Ahn, por que... por que você se preocupou comigo? Ahn, vamos pra algum lugar seguro. O que diabo? Ahn, eu realmente não te entendo. Eu não tenho nada a falar com você. Foi apenas um argumento. Ela parece mesmo estar estressada. Muito obrigada! Você já ouviu os rumores, não é? Sobre o Sr. Kamoshida. Todo mundo diz que estamos fazendo. Mas... isso não é verdade. Isso é verdade. Isso foi ele na outra linha. Eu esqueci de dar meu número para o tempo mais longo. Ele me disse para ir para o seu lugar depois disso. Você sabe o que significa. Se eu derrubar ele, ele disse que ia tomar meu amigo como um regular na equipe. Eu estou dizendo que isso é tudo para o Sr. Kamoshida. Eu não posso mais pegar isso. Eu tenho suficiente para o Sr. Kamoshida. Eu tenho suficiente para o Sr. Kamoshida. Para o Sr. Kamoshida. Para o Sr. Kamoshida. Para o Sr. Kamoshida. Eu sou do Sr. Kamoshida. Você conhece alguma coisa. Normalmente, todo mundo me ignores. Você é realmente uma pessoa ruim como os rumores dizem. Você parece que não é assim. Eu não gostei. Isso deve ser uma brincadeira? Eu meio que tinha uma sensação que eram só exagerações. Você pareceu soledinho. Parece que você não perdi mais em algum lugar. Você é o mesmo nesse sentido. Talvez por isso foi tão fácil para mim falar com você. Não há realmente uma maneira de me ajudar a Xiehou. Eu gostaria que ele simplesmente mudasse sua mente. Tipo, esqueça de me esquecer e tudo. Como se algo assim pudesse acontecer. Eu não pedi uma resposta séria. Mas... eu me sinto um pouco melhor agora. Eu vou voltar para casa. Não diga ninguém o que eu disse, ok? Eu vou tentar pensar uma maneira de persuadir Kamoshira. Bem... Obrigado. Suzu, você está deixando? O que é isso? O senhor Kamoshira está perguntando por você. Ele está no peito de faculdade. O que ele disse? Eu não sei. Bem... eu tenho que ir. Não. Não... Você está atrasada. Onde está o bolo? Tinha um valentão me incomodando Apenas não corra até mim quando você for preso Foi o que combinamos, lembra? Por falar nisso Você não tem andado com nenhuma má influência, tem? Pra falar a verdade eu fiz um amigo Eles devem ser bem esquisitos pra querer passar tempo com você Apenas tome cuidado com o que você faz amizades Não queira que eles arroiem sua vida Olha a hora Sério Pense como eu me sinto por ter que ficar acordado esperando por você Ei, eu tô saindo Da próxima vez, tente não chegar tão tarde, entendeu? Então, pensou sobre o que Morgana nos disse? Eu não sei se entendi tudo aquilo sobre roubar os desejos de alguém E o Kamishida vai ter morte cerebral ou coisa do tipo se nós pisarmos na bola, certo? Quer dizer, eu tô bem puto com ele Mas eu não sei se eu quero matar o cara Eu não sei o que dizer Certo Bom, nós não vamos chegar a lugar nenhum nesse ritmo Eu acho que matar é pegar pesado demais, entretanto Ah, bem Eu vou tentar pensar em alguma coisa essa noite E é com essa prévia Que nós começamos O episódio 8 Tipo, só 1 na 5 Eu não acredito Em como a Anne Foi tratada por todo mundo Em como Todo mundo criou esses rumores dela E que na verdade são Tão injustos Porque ela tá fazendo tudo isso pela amiga dela Ah Eu não acredito A Anne é um personagem incrível Tudo bem que É tudo culpa do Kamishida Mas Tudo que ela Se propôs a fazer por causa da amiga Da Chihro no caso Tudo culpa daquele cretino no Kamishida Ah Mas ele vai pagar Ele vai pagar por tudo isso Porém Vamos deixar isso pra amanhã Sim, isso é ridículo Eu não acredito Eu não acredito que o Kamishida perdeu uma reunião tão importante quanto a de ontem Eu me pergunto o que aconteceu Eu ouvi dizer que o Kamishida chamou por ela Sabe, tem rumores que o Kamishida e o Kamishida têm ficado até tarde Mas ela sempre vai às reuniões É estranho ela não ter ido na de ontem Então eu acho que todos vocês conhecem a separação de poderes Há três bancos no nosso governo A dieta nacional é legislativa O Kamishida é ex-executivo E o Supremo Tribunal é judiciário Essa divisão de poder oferece cheques e balanças O que ensures que não é uma branca O Kamishida é desprezível O Kamishida é desprezível Você fez a sua mente? Não importa o que você faz Não importa o que você faz Há apenas uma opção Você seria melhor de só ouvir comigo Hum, eu só ouvi um gato agora? Hum, eu só ouvi um gato agora? Hum, eu só ouvi um gato agora? Hum, esse gato rumorado estará algum lugar perto Descubra-se! Estamos no meio de uma leitura importante Ah, não dá Eu não consigo pensar em mais nada Hum, você está batando a aula, Ryuji Ah, eu não consigo mais prestar atenção na aula Quer dizer, o que eu vou fazer com Kamishida? Hum, vamos simplesmente fazer o que o gato disse? Hum, aquela bola de pelos Se você só sabia que eu estou lendo este livro Vamos lá Ei, o que é isso? Certo, isso é uma sala de aula Espera, ela vai pular! Suzu-e? 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 Hey! Stay in your seats Do not step foot outside of this room No way Huh? Is she gonna commit suicide? Suzu-e? 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 Suzu-e-san? Let's go look Helo Suzu-e? Suzu-e? Helo De nada Suzu-e? Se morrerá Por que? Ela... Há... Há... She fell! Ei. O que que deu na cabeça dela? Por que que ela se julgaria desse jeito? Nós não podemos ir pra lá? Será que eu tô indo pro caminho certo? Afinal de contas... A gente tem que descer. Não tem jeito. Por aqui. Aqui tá aberto. A classe ainda está em sessão. Shio... O que o diabo está errado com essas pessoas? Nós precisamos de alguém para ir com ela. Tem alguma professora que está aqui? Eu não estou em cargo da classe dela, mas... Nós devemos deixar isso com a principal Kobayakawa. Eu vou ir! Por favor, rápido! Shio... Por que... An? Desculpa... Eu... Eu... Eu não posso mais pegar isso... Eu não posso mais... Eu não posso mais... Eu não posso mais pegar isso... Eu não posso mais pegar isso... Eu não posso mais pegar isso... Os professores, voltem para os seus cursos para o tempo. Por favor, não deixem os alunos ir embora ainda. Isso sobe! Por que você saiu assim? Eu não saí. Ela saiu e tentou matar a mesma! Me deixe sozinho. Ele está certo. Nós não estamos tentando tirar você. Nós não vamos dizer que você conversou. Suizui... Ela foi chamada por Mr. Kamoshida! Espera, o que? Eu também fui chamada por ele algumas vezes. Também. À sala de professores. Não foi só eu ou Suizui. Ele nominou alguém quando ele estava em uma situação ruim. E atrapalou eles. Então a coisa física de punição foi verdadeira. E ontem... Ele chamou Suizui do azul. Ela não fez nenhum erro ou nada. O Sr. Kamoshida pareceu realmente irritado naquele dia. Então deve ter sido... pior do que o usual. Ele não... O Sr. Kamoshida está indo encontrar o Kamoshida. O Kamoshida está indo encontrar o Kamoshida. O Kamoshida fica no escritório de direto com a sua física no segundo andar. Eu não acredito. Se for o que eu também estou pensando... Então o Kamoshida fez algo muito ruim com a Suizui. Algo que ele queria ter feito... Com a Anne. Eu não posso deixar isso acontecer. Ele foi para o escritório. Tem mais que desapressar. Eu não posso... Eu não acredito que... Ele não pode ter feito isso. E isso... Você blanda! O que você fez com essa menina? O que você está falando? Não! ussuí com mim! Isso é suficiente! O que você fez, não deu a cura. O que você disse? Você... Me pediu para chamar Suizui aqui. Eu só posso imaginar o que você fez para ela. Você vai por sempre e por sempre sobre coisas que você não tem provas. Basicamente, você está apenas fazendo essas declarações porque você não pode ser um regulação na equipe, certo? Isso não é o que é isso! Mesmo se isso é exatamente como você imagina, hipotéticamente, o que você pode fazer? Nós apenas recebemos uma chamada de hospital. Suzui está em coma, e suas chances de recuperar são limpas. Como alguém assim faz uma declaração? Não há chance de ela ficar melhor, eu ouço. Oh, a pobre chica. Não! Eu não posso ser. Você, caralho! Isso novamente? Isso significa que nós ainda precisamos ter outro caso de self-defense? Você cortou a boca, filho de puta! Por que você está me impedindo? Mas ainda não... Oh, você está me impedindo? O que é uma surpresa. Não há necessidade de voltar. Por que não me atacar? Oh, você não pode. Mas, claro, você não pode. Todos presentes agora vão ser expulsos. Eu estou reportando todos vocês na próxima reunião. Não há necessidade de fazer uma decisão assim. Você não pode fazer uma decisão assim. Quem vai seriamente considerar o que você diz que você está dizendo? Você também me afastou, Mishima. Então, você é justamente responsável. Huh? To think you didn't know why I kept someone as talentless as you on the team. You act like you're a victim, but you leaked his criminal records, didn't you? It's all over the internet, correct? How terrible. Mishima? He told me to do it. I had no choice. Now, are we finished here? You're all expelled. You're done for. Your futures are mine to take. Now, get out of my sight. I can't believe this asshole is getting away with this. Huh? Oh, right. We have that. Huh? Have you lost your minds? I don't understand what garbage like you were thinking, but go ahead and try. All you can do is wait for your disposal, though. We can't waste any time. We gotta hurry up and go to that world and beat the shit out of that asshole. We're not beating him up. We're simply stealing his distorted desires. Can I assume that you've made up your minds about this? About how he might suffer a mental shutdown? I have. Someone almost died because of him. I don't give a rat's ass what happens to him anymore. And you? I don't know. Então está terminado. Por favor, está se retirando de um palácio difícil? Você já tentou isso antes, certo? Quando eu disse isso? O que? Você estava apenas pretendendo saber? É verdade que você está expulsado? Todo mundo está falando sobre isso. Esse assalho está em volta. Então você veio todo esse caminho para nos dizer isso? Você vai lidar com Kamoshida? Me deixe também. Eu não posso apenas se sentar e fazer nada depois do que aconteceu com Shihô. Isso não tem nada a ver com você. Não se engança a sua cabeça. Mas isso acontece! Shihô é meu... Eu disse, não se engança em nosso caminho! Isso foi terrível. Nós não podemos levar ela para algum lugar assim. Eu espero que ela não se torneça sobre isso. Quando se trata de isso, as mulheres não hesitam. Nós só temos que se acelerar e lidar com Kamoshida. Vamos lá já! O momento em que nós nos cruzamos, nós nos tratamos como fantômeiros. Então eu espero que vocês estão prontos. Hã? Fânton-thieves? Os que cobertamente se despeçam e estilizamente cobram tesouro. É o que nós nos tornamos. Hã? Isso parece meio legal. Então temos que dizer a escola, Kamoshida's nome, e... Castle. Depois acabamos no mundo bizarro. Como é tudo isso funcionando? Alguém fazê-lo? Isso é meio engraçado, mas parece muito útil. Nós nos mostramos, Kamoshida. Vamos lá. Eles realmente vão fazer algo. Eles estão fazendo algo no seu celular? Um nome... A escola? Hã? Ok, é hora de despeçar-lo. O que é isso? Tsukamaki? Essa voz... Tsukamato? E você... Por que você está aqui? Como eu deveria saber? O que está acontecendo? Ei, onde estamos? Isso não é a escola? Eu entendo... Talvez ela foi tirada por causa daquela coisa da aplicação... Se várias pessoas podem entrar com a pessoa que usa ela... Isso significa que ela vai pegar alguém perto. Realmente? Espere... Então isso é relacionado com Kamoshida? De qualquer forma, você tem que sair! Não! As escadas vão nos encontrar se você fizer uma cena! Não! Ele está conversando! Oh meu Deus! É um monstro! Um monstro? Você melhor explicar o que está acontecendo! Eu não vou deixar para você! Parece que temos que forçar ela... Mas como devemos fazer isso? Ah, sim! Você pode me dar uma mão? O que você... Eu vou explicar depois que tudo está terminando! É um monstro! 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 É um monstro! Um monstro! Um monstro! Bem, se o Joker acha que é mais fácil me chamar assim, então eu vou com isso. Ok, daqui a pouco, nós somos Joker, Skull e Mona. Nós precisamos ser absolutamente thorough em usar esses nomes de codenames de agora. Ok, vamos apoiar aquele tesouro. Muito bem, finalmente o primeiro gameplay real aqui no Palace. E já vamos começar dando um fim ao Kamoshira. Nós somos o Joker, Skull e Mona. Eu adorei esses nomes. Mas vamos ver o que temos por aqui. Por aqui nada na verdade, mas vamos entrar logo. Droga, parece que isso não vai abrir. Eu não disse para não entrarmos pela porta da frente. Ah, me lembrei disso. Vamos entrar como da última vez. Foi mal Mona. Vamos por aqui. Parece que eles ainda não sabem sobre esse caminho. Joker e Skull, estão prontos? Vamos nessa. Muito bem, eu já lembro do caminho. A entrada principal fica por aqui. Uh, já tem Shadows ali. Ok, isso não é bom. Ahn... Tem algum jeito de entrarmos no modo Stealth? Hey, olha, não é... Aqueles intrusos do outro dia foram bem interessantes. Entretanto, eu não posso deixar que lixos como eles andem pelo meu castelo. Melhorem a segurança. Matem-o assim que os verem. Irei recompensar quem me trouxer a cabeça. Glória ao Rei Kamushira. Morte aos intrusos. Hey... Hey, Mona. Não podemos me ajudar no pé daqui. Olha todos esses soldados, seu idiota. Isso seria suicídio. Eu tenho certeza que você não quer que se repita o que aconteceu na última vez. Além do mais, você não quer que ele confesse seus pecados? Não tem porque batermos nele. Tudo o que precisamos fazer é roubar os desejos materializados. O tesouro. Tudo bem, então onde que está? Deve estar em algum lugar nos fundos desse castelo. Vamos nos infiltrar enquanto eles ainda estão aqui. Tá legal. Então aparentemente nós temos que... Evitar essa luta e apenas procurar pelo tesouro. Oh shit, mas tem uma xero aqui! Verdade. Lembra como eu te ensinei as guardas e atacos de fora? Eu te ensinei o uso prático agora. Há outro uso para guardas, além de simplesmente derrotar os inimigos. Oh shit! É agora! Em outras palavras, você pode se comunicar com eles. Entendeu? Se você falar com eles quando eles estão correntes, eles podem oferecer dinheiro ou itens, se eles não querem morrer. Na verdade, falar tem uma melhor chance de escolher algo grande, em vez de apenas offing eles. Bem, então, vamos fazer o primeiro passo. Coloque todos os inimigos e faça um descanso. Pode deixar a Morgana. Vamos lá! Eu... Eu não acredito, finalmente! Isso foi incrível, Joker! Sério? Sério? Vocês são os intrusos que o Rei Camuscheiro estava falando? Não pode ficar pior do que isso. O que vocês falam comigo? Hum... Hum... O que podemos fazer? Hum... Eu vou pedir dinheiro. Me dê dinheiro. Hã? Você vai me deixar viver se eu te der dinheiro? Hã? Você vai me deixar viver se eu te der dinheiro? É que eu não tenho nenhum dinheiro comigo. Eu costumo ter, sabe? Espera, o que? Hum... Isso não é como eu estava planejando isso para ir. Ah, enfim... Não pode ser ajudado se isso é o caso. É hora de você ir para a inferno. Ah! Ah! Espere! Desculpa, mas estamos em um momento. Não! Espere aí! Ah! Não podemos achar um jeito. Não me mate, por favor! Me deixe ir! Ah! Bem, se você não tem dinheiro, tudo bem. Uau! Ah! Você é do tipo que não sabe dizer não? Eu te entendo. Eu também sou assim. Uau! Eu... Me sinto diferente. Alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo? Cool! Oh! Eu me lembro agora. Eu não pertenço ao Rei Kamushira. Eu sou uma existência que flutua na alma do ser humano. Meu nome verdadeiro é Pixie. Eu sou um Pixie. Eu sou Um Iros Novo. Eu sou Um Iros Novo Real? 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 É... É isso o Shadow de antes? Não me diga. Você pegou as aparências e poderes como um Persona? Pode apostar que eu fiz isso. Vamos! E vamos agora dar o zinho nele também! Conseguimos o Hold Up e dar um Wall Out Attack! Seu bastardo! O que você quer que eu faça? Ou talvez eu devesse pegar ele para mim se eu conseguir? Não consigo tentar de novo. Então é assim que você joga? Bom, então eu direi primeiro. Eu decido se eu quero ou não te ajudar. Olha, filha. Eu... Tenho essa garota esperando por mim. Sabe onde eu quero chegar, não é? Você poderia me deixar ver essa garota? Ahn... Que tipo de garota? Você é um cavalo? Por que você queria saber isso? Ah, já entendi. Você tem problemas com garotas, hã? Hey! Todos dizem que eu sou jovem, mas... Eu vivi muito mais do que você, meu filho. Você sabe como dizem. Seja educado com os mais velhos. Ninguém te ensinou isso. Ok, agora é o seguinte. Todas as Shadows na Shadow Negotiation tem um jeito diferente de você ter que abordar com elas. Cada tipo tem um jeito específico se você quiser conquistá-las. Com ele, eu tenho que ser um pouco mais vulgar e mal-educado. Ele gosta desse tipo de coisa. E é sendo mal-educado que nós vamos conquistar Bikorn. Essa... É a magia da Shadow Negotiation. Holy! Isso significa que você pode armar múltiplas personas? Sim, Morgana. Eu consigo. O que você disse? O que você disse? A habilidade que você tem vai nos dar muita vontade nas batalhas. Ok. É hora de tentar mais vezes quando tivermos oportunidades. Pode apostar. Vamos prender cada um deles. Shadow Negotiation. Era exatamente o que eu queria. Desde o início. Eu gosto ainda mais de você agora. Eu tenho realmente alguém especial em minhas mãos. Tá legal. Esse foi o meu primeiro contato com Shadow Negotiation. Eu não acredito. Tô muito feliz por isso. E... Eu preciso dizer. Já começamos muito bem. Aquelas Shadows... São... Bem difíceis de conquistar. Eu consegui conquistá-las porque eu já sabia da personalidade delas porque eu li. Mas... De início vai ser bem difícil conquistá-las assim de primeira. E... Conseguir conquistar aquele cavalo. Ou Bikorn. Foi muita sorte. Enfim. Vamos atrás do Tesouro Camuchira. E... Eu não sei porque, mas... Tem algo de errado com esse corredor. Não há nada que possamos fazer aqui agora. Vamos tentar outro caminho. Certo. Se eu fosse um tesouro, onde eu estaria escondido? Uh, tem uma Shadow ali. Tá. Uh, tem muitas Shadows! Calma. Ok. Eu não posso entrar em modo Stealth ainda. É uma das coisas que ainda falta eu aprender. Como que nós vamos passar pra lá? Eu acho que dá. Eu acho que é possível. Oh, shit. Cadê aquela Shadow? Tá legal. Estamos bem por enquanto. Eu queria poder evitar um pouco de luta. Mas eu acho que não vai dar. Ah, se eu for visto por elas. É o nosso fim. E vai aumentar o nível de procurado. Ok. Calma. Apenas... Oh, shit! Eu quero sentir sua verdadeira forma. Agora é a chance! Vai! Poder de Arsene! Arsene! Ravish now! Morgana, apenas der uns tiros. Eu não sei qual é a fraqueza dessas Shadows. Eu realmente não estou interessado em conquistá-las pra mim. Então... Vamos tentar derrubá-las e dar um fila ao Nilson. Talvez isso ainda é fraqueza... Não, elas são Ravish ainda. Sim! Oh, e tem dano! Ué, o que? Ela conseguiu dar dois? O que foi isso? Tá legal. Ahn... Talvez não, ainda não. Agora sim você vai cair. Ahn... Elas parecem um pouco mandragos. Talvez tenha sido inspiração, mas enfim... É hora de dar um fim em elas. Por favor. Seria derrotada logo. Muito obrigado. Você é muito chata. Que cheiro irritante, cara. Eu não sei porque. Eu não gostei delas. Ok. Que bem. Menos uma shadow. Eu acho que já é o suficiente, na verdade, para passarmos. Exato. Ahn... Vamos tomar cuidado para que não tenha nenhuma shadow por aqui. Ok. Ei, olhe! Oh! É mais uma daquelas portas... Ahn... Como que se chama? Uma sala segura. Nós podemos discutir nossa estratégia lá dentro. Ainda há muitos lugares aqui que eu não conheço. Ahn... 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 Um caminho para a localidade do trésor. Ahn... 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 Mas ainda assim, por que uma princesa estava em um lugar tão estranho? Princesa? Eu poderia ter sabido que nós estávamos a leitura de um intruder. Não importa agora, devemos levar ela para o King Kamoshita. Quem é essa princesa que eles estão falando? Eu deveria olhar para isso. E ainda outra pergunta não responde. As coisas como o castelo e a aplicação de navegamento são misteriosas. Mas a Morgana tem que lhe derrubar. Oh, desculpa, desculpa! O que eu era de novo? Oh, sim, a raça. Isso é ruim. Isso foi rápido. A sua amiga, a senhora An. Ela foi derrubada por shadows. Espera, o que? Nós enviamos ela para casa antes. Se a Lady On realmente tem a aplicação, pode ser possível. Oh, não! Não diga-me que ela foi colocada em ela, só como a minha! Caramba! Nós deixamos ela para a sua própria segurança e ela só voltou por si mesma! Caramba! Caramba! Não temos tempo para o intervalo! Temos que nos apressar e resgatá-la! Tá legal! Sim, nós realmente precisamos... Mas eu deveria salvar, né? Claro! Deveria escrever aqui no meu diário, na verdade. É o que o... Nossa amiga de Sakura diria. E muito bem! Agora é hora de resgatar An. Eu não acredito que ela foi pega. Siga-me e ireguiá-los! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Tem um baú ali! Eu não percebi isso antes! Ok! Talvez... Eu deve-se dar uma olhada nessa porta, na verdade. Joker! Ah, eu sei, mas... Né? Espera! Aquele baú tá... Tá me chamando muita atenção! É esse tipo de filmado? Mas quem está em charge aqui? Não, quem é a voz da Anne? Não, eu preciso focar no plano. Vamos atrás da Anne. Não, eu preciso focar no plano. Ignore eles! Só vamos! Joker! Um pedaço! Ah, eu sei! Não precisa ficar me lembrando! Aqui! Ignore o baú. Vamos atrás da Anne. Olha! Eu vou me desculpar por trocar a arma sem permissão! Ah... Ela totalmente não percebe o que está acontecendo. O que está acontecendo? Vamos rápido! Temos que salvar ela! Sim! Então pare de conversar! Vamos nessa! Sim, eu estou pronto! Sim! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! O que é tudo isso? Seria? Eu vou chamar os policiais! Então... Este é o intruder. Sim! Oder... Isso! Ahn... Eu não acredito que você misturou meu avião para alguém como ela. Você está com medo? O que é essa roupa? Você perdeu sua mente? Eu faço o que eu quiser aqui. Afinal, isso é meu castelo. O mundo dos meus desejos. O que é? Espera, é isso um distrito de luz azul? O que um escravo? Isso não é engraçado! Certo da malha, Kamoshita! Certo, as garotas decidiram me dizer. O que você acha disso? Falando de volta é, tipo, totalmente desculpável. Nesse caso, ela deveria ser executada. Agora então, como eu posso jogar com você? Eu vou te encerrar em pequenos pedaços? Você está brincando? Isso é ruim. Isso é o que ele acha das garotas na equipe de vôleibol? Ei, isso é... Takamaki! Just quando eu estava começando a se divertir. O que é o problema com esse cara? Você é pequeno... Como vezes você vai voltar? Eu acho que você gostou dessa luta. Você veio porque você está me assustando, né? Mas... Eu esqueci dessa chica, mas é sua culpa que ela saiu, sabe? Você foi tão desculpável para me colocar você em mim, que eu tive que ela tomar seu lugar. Eu acho que você está me assustando, né? Você está me assustando, né? Você está me assustando, né? Eu gostei do que você está me assustando, né? Você está me assustando, né? Você está me assustando, né? Eu acho que você está me assustando, né? Eu acho que você está me assustando, né? Isso é mais assim. Você deveria ter parecido assim desde o início. Eu acho que você está me assustando, né? Eu acho que você está me assustando, né? Eu acho que você está me assustando, né? Eu tive muito tempo disso. Você me assustou, você son de mentira! Você está me assustando, né? Meu, eu tenho muitos novas.